Deixa eu chamar agora a Larissa Dourado, que vem ao vivo com a gente para falar sobre essa campanha do CREA a respeito dessa limpeza que vai ser feita, né, Larissa, nos canteiros de obras, até para conscientizar os profissionais sobre os focos da Dengue que podem estar ali escondidos muitas vezes, né? Exato, viu, Manu? É uma conscientização, orientação, né? Eu estou aqui com o Lamartine Moreira, que é o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui de Goiás, o CREA, e vai trazer essas informações dessa campanha que começa a partir de hoje. Eles fizeram, inclusive, um material para distribuir para esses profissionais, né, para orientar, porque a gente sabe que são vários materiais, entulho, às vezes uma caçamba, né, são vários locaizinhos que podem acumular água, ainda mais agora, nesse período de chuva que a gente enfrenta aqui no Estado. Então, para evitar esses focos do Aedes aegypti, a gente vai trazer, então, as informações com o CREA. Bom dia para você, Lamartine, obrigado por atendendo a nossa equipe. Conta para a gente, por que vocês pensaram nisso, né? Inclusive, o Ministério da Saúde fez um levantamento onde indica que 20% dos focos do mosquito estão em canteiros de obra, né? Bom dia. Bom dia, bom dia aos nossos telespectadores. Exatamente, o canteiro de obra são pontos que podem ficar propícios à propagação do mosquito Aedes aegypti. Por quê? Porque nós temos aqui, às vezes, pedaços de entulho, né, pedaços de resto de material de alimentação, tampas, enfim, uma infinidade de poços que estão sendo escavados. Então, por isso que essa conscientização e o CREA estão se posicionando, porque os engenheiros são a favor da gente eliminar os focos, porque um doente dentro de uma obra é um atraso enorme para os nossos profissionais que estão aqui, né? Além de prejudicar a saúde do trabalhador, ainda prejudica o andamento das obras. Então, por isso que a engenharia, né, está aí com essa campanha. E nós estamos com esse folheto, né? Tanto o folheto menor, como o folheto maior, para que as pessoas se conscientizem aonde podem ocorrer os acúmulos de água, né? Em pedaços de cano, caixas d'água, caixas de ar-condicionado, enfim, né, restos de latas de tinta, uma infinidade. Então, dia 8, né, na próxima quinta-feira, será lançado, o CREA Goiás lançará o dia D, o dia D contra a dengue, contra o mosquito Aedes aegypti. Então, sim, por isso que a gente faz esse movimento, né, para todos os engenheiros em seus canteiros de obra, a gente alertar, né, sabendo que alertando dentro da obra, esses funcionários alertados irão levar isso para suas residências e para suas famílias. Então, a gente vai fazer uma ampliação dessa conscientização. Por isso que o CREA Goiás está aqui empenhado nessa campanha. E aí, essa distribuição desses panfletos, desses cartazes, já vai começar a partir de agora ou só a partir do dia 8? Não, nós já vamos começar, já começamos, na verdade, né, e vamos intensificar a partir de hoje. Então, é esse, esse momento, e no dia D será a nível estadual, porque não só a Goiânia, como em todos os 246 municípios do estado de Goiás. E a gente estava conversando aqui, né, Lamartine, antes do Ao Vivo, com você me contando que tem muitos canteiros de obras grandes, né, a gente não tem, consegue contar todos, né, das casas, né, de outras construções menores, mas as construções maiores. Só que em Goiânia, quantos canteiros mais ou menos existem? Nós estamos aí com mais de 200 canteiros de obras de grande porte, né, então é um número muito grande, né, graças a Deus, Goiânia tem uma capital que está crescendo bastante e a construção civil está sendo um dos pilares aqui das nossas economias. Ótimo, muito obrigado, Vila Martins, pelas informações. Então, Manoel, é orientação, né, para todos os meios, todos os tipos de profissionais, para que consigam entrar nessa guerra contra a dengue. A gente vem mostrando que o estado de Goiás já registrou mais de 13 mil casos, só agora nesse início do ano, né, casos de dengue. A gente tem três mortes confirmadas. E a gente está, inclusive, numa obra aqui no setor Bueno, onde é que é um exemplo, onde os engenheiros, os profissionais, eles se preocupam com essa questão do armazenamento correto dos equipamentos, de mostrar tudo certinho, né, de não acumular a água. Então, tudo isso é feito de uma forma garantida para evitar que haja essa contaminação por meio dos focos do mosquito da dengue. Obrigada, Larissa, pelas informações e que isso sirva de exemplo, né, às vezes para aquele pequeno mestre de obra ou aquela pequena obra que está sendo realizada, né, seja numa casa, num imóvel particular, enfim, para você também tomar esse cuidado, né. Muitas vezes vai embora, fica aquele balde ali virado para cima, e às vezes ele fica ali por uns dois, três dias, porque não vai ser usado, ou fica um resto de um plástico, de uma embalagem. Então, é preciso tomar cuidado.